Princesa Oi linda É, eu apareci pra alegrar o seu dia, eu sei disso É, eu vim ficar com você, ué Não tem nada pra fazer lá em casa, minha mãe viajou Aí eu tô sozinha lá Aí eu falei, por que não ir perturbar a cena? Eu já tenho planos pra o que a gente pode fazer nesse dia lindo, radioso, chuvoso Bom, já que o dia tá meio friozinho, a gente pode assistir série Adivinha o que que eu comecei a assistir? Por favor, não me julgue, eu sei que essa série é muito longa, a gente não vai terminar nunca Não, não é Bruce Anatomy Eu já assisti tudo, na verdade, aliás, eu acho que vou assistir de novo É The Walking Dead Eu comecei a assistir Eu comecei a assistir Já tem um tempinho, eu tô na sexta temporada Eu tô vendo sozinha, cara Tipo, uns... Uma temporada por dia, eu acho que eu tô vendo Mais ou menos assim O clima tá meio chuvoso, meio depressivo Aí tipo, a gente pode, já que tá meio friozinho, a gente pode assistir uma série, um filme Eu tenho uma dica Eu tenho duas opções Ou a gente assiste Grey's Anatomy ou a gente assiste The Walking Dead The Walking Dead, óbvio, né Porque Grey's Anatomy a gente já viu Tá, então beleza Ah, eu tô pensando em fazer pipoca Caramba, não Sai A minha pipoca é a melhor pipoca de todas Você não vai fazer pipoca Lembra da última vez que você queimou a pipoca? Você foi fazer minhojo pra gente E você queimou o minhojo Quem queima minhojo, ACN? Quem que queima minhojo? Ninguém queima minhojo, não Tá, pera Onde tem um panelo aqui? Ah, tá, aqui embaixo Beleza Bom, eu tenho que fazer uma antiaderente, né, mamã? Porque se eu queimar Ah, esqueci, eu não queimo pipoca Tá, beleza Aqui tem galo? Ah, tá, que susto Ai, como que abre isso? Ai Ai, pronto Beleza Vai lá colocando a série Enquanto eu faço pipoca Beleza Tá bom Coloca Toma Não Ai, eu não vou comer, eu tô de dieta Tô, cara Eu vou entrar num corpinho fitness Eu já tenho que treinar Patati patatá Cancela o The Walking Dead Bora assistir Patati patatá Cara Patati patatá É o melhor desenho Que existe Me dá medo Óbvio que me dá Mas Tá, bora assistir The Walking Dead Eu vou colocar Sofá é pra deitar também Esse N Eu Ai Deita aqui na minha coxa Então Se você se engajar com a pipoca Não é culpa minha Ai Meu saco S.N. Meu Cara Tua cabeça peça pra Ai Pera Meu saco Nossa Tua cabeça peça pra Tua cabeça Ai Parece um elefante Meu Deus Tem quantos quilos Essa cabeça Peraí Ai Vai Deita Devagar Vai isso Beleza Nossa Eu tenho uma fofoca Pra te contar É das boas É mais ou menos Na verdade Lá no meu bairro Não tá vendo muita fofoca Até não Tá tendo muita briga Sabe quem brigou ontem? Janete e Júbris Kaysson Sério Sério, cara Não é possível Aquele casal Só briga Só briga Só briga A mulher já foi corna Umas oito vezes Umas oito Dez vezes E ela perdoa O amor é cego Né? O amor é cego Verdade Aproveita esse tempinho Para deixar o teu like Kauashdinsmkukakajaksnjaksudanalaka A SN Olha Aí presta atenção Aí o Rick Vai matar o carinha dele O Konami O Esqueci o nome dele É o cara O amigo dele de trabalho A SN Ah, tá de sacanagem Tu dormiu Tu dormiu vendo Deu Olha o que Tu dormiu vendo Uma série de zumbi Que Não acredito nisso Ela dormiu mesmo Eu vou ter que levar essa coisa pra cama Vai ficar aí mesmo Bebê SN Baby Ei Acorda Princesa Você dormiu vendo Uma série de zumbi Vida Sério Bora Não Eu vou te levar pra cama Eu vou embora Eu vou ajeitar tudo aqui E vou lavar a luz pra você Você deve estar cansada Né? É Pra dormir vendo Uma série de zumbi É porque deve estar muito cansada mesmo Eu vou ajeitar tudinho Vem Não Te levo no colo Tu é levinho SN Para Ai Vai andando mesmo Tem certeza? Tá Tá bom Não Eu vou embora Eu vou deixar você aí Não Se você quiser eu fico Sem problema Eu posso dormir aqui também Minha mãe tá Minha mãe tá viajando Ela só volta daqui a uma semana Não tem problema Quer que eu fique? Eu posso ficar Tipo Fazer companhia e tal Brincar Não Não no outro sentido Né? Tipo Óbvio que não Tá Bora Bora pra cama então Bora Então bora Bora pra cama Ai Se tu roncou muito Não Nem reparei Eu tava conversando com você sozinha Eu nem sabia que você tava dormindo Então eu tava te dando spoiler E você lá Nem aí Tudo bem né Fazer o que? Essa é a CN Quer água? Comida? Alguma coisa? Não Tá Não Ligou o ventilador não Tá mal frio Ai Vem Deita aqui do meu lado Sim De confia sim Porque Tá com algum problema? A CN Eu já vi coisas piores em você Piores não Melhores E você também A gente é amigo de infância Então Fazer o que? Nossa Você tá quente Eu tô mais gelada Tô com mais frio O que que eu canto pra você dormir? Então Eu Eu aprendi uma música brasileira Muito boa Um, dois, três E Médico, força Conta, lendo Sofrigante Você percebendo Não Não Outra Poxa Essa música é tão legal A CN Você não sabe o que é cultura? Você tem que saber o que é cultura Ai Que frio Tá Ok Nós estamos Tão falta de mijar agora Eu fiz xixi Ai Potatoes Potatoes Ai cacete Que susto Garoto Sai do banheiro Sai SM Não É CN Isso é invasão de privacidade Sai Ó Meu malaquias Tu não vai ver meu malaquias Sai daqui Agora Não é mais malaquias não É João Kleber Sai Não Lava a mão Tu sujou tua mão Por acaso Vira pra lá então Que saco Pronto Acabei Tá safado hein CN Que isso Que foi Tá morrendo em casa agora Tu quer pegar no malaquias Sabia Eu sei Quando você fica olhando assim pra minha cara Eu sei o que tu vai fazer Não É CN Vida Não Cara Você tá muito safada Olha Eu vou pra minha casa Tu fala não Eu vou pra minha casa Não Não me empurra É CN Se eu quebrar minha perna Tu vai ver só Não Não Filha da mãe Meu pau Desgraçada Nossa Ai Cacetete Não Vai ficar em cima de mim É CN Você não tava com sono Vai dormir Criança É CN Vai dormir Não Não pula O que você tá querendo te fazer Não Vai ser Não Sabia Cara Você não tem limite Viu Viu A gente veio parar aqui na sala de novo Bora pro quarto Dormir CN Dormir Para Não Sai Milagre Milagre Isso é muito chato Você tá ligada Que depois desse beijo Nossa amizade vai ficar muito estranha Né Não Você tá ligada nisso Não Se você não tá ligada Então você tem que ficar ligada Nesse papo reto aqui Que eu falei Fodeu tudo E agora Tchau 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 Tchau